Quero, em primeiro lugar, agradecer a gentileza do Sr. Presidente Felipe Lúcia ao ter aceito o meu convite para este almoço como meio empresarial no São Moçambicano. A presença de V. Exª, apresado do meu amigo, neste encontro atesta por si só a importância que atribui aos investidores portugueses em Moçambique e à criação de novas parcerias empresariais dos almoçambicanos. Estas parcerias entre cidadãos dos nossos dois países trazem, de facto, grandes benefícios a Moçambique criando emprego, gerando riqueza e trazendo natural retorno material ao investidor e diretamente a Portugal. Ou seja, Sr. Presidente, como dizem em Moçambique, e nós sabemos há 10 horas, estamos juntos. Mas, estando juntos, não há como não pedir desculpa aos presentes pelo atraso do começo deste almoço, que é um bom sinal, é um muito bom sinal. O que significa que a Cimeira, que é a regressão, foi altamente profícua. Foi profícua a todos os níveis, no fundamento da cooperação, e no ministro das portanas, como a integração, a cultura, a economia, as finanças, a defesa nacional, mas também na abordagem de questões importantes da vida moçambicana, como seja, o esforço do quadro constitucional vigente, construir permanentemente diálogo, pluralismo e pistas para a paz, e, por outro lado, naturalmente, em relacionar questões do momento, em termos económicos e financeiros, no relacionamento de Moçambique, e, pelo menos, quer dizer, em termos de Amigo e Portugal, amigos e irmãos que somos, com a comunidade internacional. E, por isso, pela riqueza das temáticas abordadas, está, de alguma maneira, se não perdoada, pelo menos, mitigada, a falta desta hora e meia de atraso relativamente àqueles que aqui estão, e que, até pela resistência que lhe revelaram, mostram o empenhamento dos empresários portugueses e do Sambique. Eu, aliás, a certa altura pensava-me para comigo mesmo, não vão eles pensar que isto é um signal de algo que, muitas vezes, os culpam em comum, que é a burocracia portuguesa e do Sambique. Desta vez, não foi, foi realmente a construção de terminhos políticos importantes para os dois países. Como todos sabem, Portugal é um parceiro económico que se vive desde sempre, nos bons e nos maus momentos. A presença de empresas portuguesas não é de agora, mas desde que o mercado se abriu em meados dos anos 90 do século passado. E temos a certeza, pela vossa resistência, que aqui continuarão, saberão ser resilientes quando as conjunturas apresentam maiores questões gigantes. A conjuntura atual não é risona, e não é risona a nível mundial, para muitos países. Moçambique está a atravessar um momento de menor crescimento económico, que gera também menor incentivo ao potencial de investidor externo. No entanto, há sinais positivos, e os momentos de crise em Moçambique, como em Portugal, ou em outros países, por esse ponto de fora, são também momentos de oportunidade e de investimento muito adicentes. Todos sabemos que o potencial de crescimento da economia moçambicana é enorme. E por isso, não podemos deixar de acreditar que o Moçambique terá um retorno a quem acreditar neste grande país, com grande gente, e for capaz de resistir nas alturas mais exigentes. As autoridades moçambicanas, posso assegurar que podem contar com o duelo, podem contar não apenas com o Presidente da República Portuguesa, mas com todos os portugueses, com os investidores portugueses, para, em parceria, em pé de igualdade com os moçambicanos, aproveitar estas oportunidades de beneficiar todos. Aos investidores portugueses, desejo sucesso e apelo a que sejam exemplares no conhecimento e aplicação das leis moçambicanas, para garantir que a nossa comunidade não só é bem-vinda economicamente, como é respeitada e admirada socialmente. Às portuguesas, aos portugueses, às moçambiqueiras e aos moçambicanos com interesse conjunto, investimentos neste país, diria que todos deveríamos refletir sobre as recomendações internacionais para tornar o ambiente de negócios, em Muzambique, ainda mais competitivo, e assim conseguindo atrair mais novos investidores, sem deixar partir nenhum dos que já cá investiram ou investem. É importante respeitarmos todos e fazermos respeitar as leis e normas existentes no país no domínio laboral. Mas é igualmente importante termos a missão de empreender reformas nas normas, métodos ou atitudes, quando os mesmos se tornarem contraproducentes à criação de mais empregos e maior riqueza para todos. Tendo em conta os desafios que enfrentamos na atual conjuntura, este é um momento de apoio a todos os portugueses a optar por investir as suas poupanças em Muzambique, quando o poderiam fazer em outros países. A esses investidores, saibam que têm o maior reconhecimento, a minha admiração, a minha admiração, que é a admiração de Portugal. E o meu maior apreço, pois o vosso esforço é um contributo que, independentemente da sua dimensão, é sempre muito relevante para criar emprego para os moçambicanos, gerando maior inclusão social, maior justiça social no crescimento económico. É de destacar que, na maioria dos casos, o investimento e a criação de riqueza vêm acompanhadas de formação técnico-profissional que o investidor fornece ao trabalhador moçambicano, o que ainda dá um contributo maior para o fortalecimento e enriquecimento das relações entre os dois países e os dois povos. Por todo o vosso mérito, por toda a vossa constância, por toda a vossa presidência, o meu muito obrigado. Saibam que me sinto muito orgulhoso, mas mesmo muito orgulhoso, do vosso esforço e do vosso contributo. Este é também o momento de apoio a todos os moçambicanos que aqui promoveram e valorizaram os investidores e o investimento português, sem complexos, sem nacionalismos económicos, que impediriam o desenvolvimento de uma economia saudável, inclusiva e competitiva. O vosso trabalho, a vossa visão e a abertura de espírito também ajudam à criação de riqueza no Moçambique e ajudam ao reforço da relação entre os dois países. Em nome de todos os portugueses, o meu muito obrigado. Ora, sendo este o momento de apoio aos moçambicanos e aos portugueses em si dos verdadeiros ou rebreiros do reforço das relações económicas entre os dois países, eu gostaria, com a permissão do Sr. Presidente Filipe Nunes, de manifestar publicamente mais alta preso do Estado português e de mim próprio, por um cidadão moçambicano e por um cidadão português, que tem durante anos dado provas do maior empenho e do maior entusiasmo pela atração de investidores portugueses em Moçambique. O trabalho destes dois homens é conhecido e reconhecido por todos e sem ele, provavelmente, muitos dos investimentos que foram feitos nos últimos anos em Moçambique não teriam tido lugar a ter sido feitos por outros países. Por isso, julgo que todos concordarão comigo que temos no Presidente da Câmara de Comércio de Moçambique de Portugal, um moçambicano, Daniel David, e no Presidente da Câmara de Comércio de Portugal, Moçambique, o português João Navega, dois obreiros incansáveis da construção de um novo dia entre os dois países e no domínio de economia. julgo por isso que todos concordarão comigo que será a justiça que aproveite esta ocasião para os incentivar a perseguir esse trabalho com o mesmo afim e valorize o exemplo que são com a sociedade, com decorante os anos com a documenta da Ordem do Mérito de Portugal. Estando todos de acordo, depois de ouvirmos as palavras que são sempre uma lição do Sr. Presidente Filipe Niuci, eu agradeceria assim que subisse ao palco para vos impor as insígnias desta alta distinção portuguesa. Termino, pronto, como sai. Sr. Presidente, é um bom sinal a sua presença aqui. Foi um bom sinal a semeira de inverno. Sinal de amizade, de fraternidade e de realismo. Conte comigo e com Portugal. Portugal conta consigo e com Moçambique. Muito obrigado.